Eu tenho mais uma pergunta aqui. Existe um limite para o número de tentativas que o casal deve ter na busca de um filho biológico? Não, não existe um número, mas é evidente que depois de algumas tentativas, o casal não ter conseguido a sua resolução, eles começam a perder aquela sensação. Não existe limite, mas cabe ao médico, cabe ao serviço, depois de duas tentativas, às vezes até três, não ter dado resultado, tem que se começar a mudar a maneira de conduzir o procedimento para poder dar efetivamente uma solução para aquele casal sem filho. É possível engravidar na menopausa, doutor Roger? Lógico, se ela entrou na menopausa, mas ela tem um útero bom, então, usando óvulo de doadora, ela vai poder ser mãe. Quantas mulheres maravilhosas que já passaram da idade de produção de óvulos, estão aí casando-se novamente e querendo um filho, porque o marido não teve filho e ela quer ter um filho. Então, hoje se usa óvulo de doadora. Mas eu quero te dizer que muito em breve, se Deus quiser, a tecnologia está avançando de tal forma que a partir de células-tronco, nós vamos poder criar óvulo e espermatozoide para quem não tenha. E isto, a nossa clínica tem um centro de pesquisa e está sendo pioneira no mundo, na publicação, publicamos, a tecnologia de se criar espermatozoide e óvulo a partir de células-tronco. E isso, no futuro próximo, vai resolver para essas mulheres que não produzem mais óvulos. Então, essas são as novidades? Essa é uma grande novidade. Tem mais alguma? Tem. Hoje, por exemplo, uma menina com menos de 35 anos, que não pretenda se casar, não tenha companheiro, eu quero guardar os meus óvulos de boa idade. Então, ela pode congelar seus óvulos, guardar seus óvulos e, posteriormente, usar em uma data adequada. Pode-se fazer tirar óvulos pequenininhos e amadurecê-los depois em laboratório. Mas, principalmente, o congelamento para essas meninas que querem adiar a sua gravidez, elas vão guardar o óvulo da idade que elas tirarem o óvulo. Então, porque a mulher tem um número de células que nasce com ela. E ela vai perdendo algumas e as que vão ficando estão envelhecendo com a idade dela. Então, por isso, você, por exemplo, vou dar um exemplo sobre você. Você é uma menina de aparência de 30 anos, 30 e poucos anos, mas já passou dos 40 anos de idade. A sua chance de engravidar por fertilização em vítima já caiu. Talvez eu precise melhorar seus óvulos, etc. Mas já caiu. Se você, aos 30 e poucos anos, poxa, eu não quero casar de novo, talvez eu possa casar, você poderia guardar seus óvulos e, depois, poxa, está tendo uma chance de 55% de chance de engravidar, descongelando seus óvulos que você guardou com menos de 35 anos. Que coisa maravilhosa isso. É, exatamente. Quantas coisas. Mas o principal é a criação de óvulos e espermatozoides em futuro breve. Nossa, muito. Olha, que maravilha, né, doutor Roger? Eu estou vendo, assim, as mulheres muito se sentindo melhor, porque eu conheço até muitas mulheres, muitas mães novinhas aí que passaram pelo doutor Roger, estão super felizes. E muitas mulheres que estão a caminho, né, do doutor Roger, já estão com muita vontade de ir e podem ir com toda a credibilidade do mundo, pensamento positivo, né, doutor Roger? Eu acho que a gente podia deixar uma mensagem para essas mulheres todas que estão nos assistindo e que estão com vontade de ser mães, que não conseguem por algum motivo, doutor Roger. Fica à vontade. Eu digo a essas mães que sejam determinadas, lutem, não esmoreçam por uma perda, ou por duas perdas, não significa nada, continuem lutando que vocês poderão conseguir o seu filho. A tecnologia está aí para resolver, que nem sempre resolve em uma, duas, três tentativas, mas continuem, levem firme isso e, sem dúvida, a tecnologia pode te ajudar. Eu agradeço a Deus por ter recebido essa dádiva de eu estar sendo um instrumento dele, trazendo a tecnologia avançada e espero poder ajudar aquelas que ainda não conseguiram. Porque aquelas que já conseguiram, eu desejo a elas felicidade, mas, ah, virei a minha página também. Eu vou atrás daquelas que eu ainda não pude realizar o sonho e retirar essa dor da ausência que, eventualmente, elas estejam vivendo. Com certeza. E você viu o que o doutor Roger falou? Uma frase muito bonita, porque tem muita gente que tem um certo preconceito e diz A ciência não tem nada a ver com Deus. Imagina, Deus, com certeza, tem a mãozinha dele ali, né? Sem dúvida. Sem dúvida, para ajudar, né? Eu só sou um instrumento dele para ajudar o casal sem filho a ter filhos. Com certeza. Agora, doutor Roger, uma pergunta, assim, muito delicada até, mas eu gostaria de fazer, porque eu sei que é a dúvida das pessoas. É muito caro este tratamento? Infelizmente, infelizmente, esse país ainda não teve a sensibilidade para dar o atendimento para o casal sem filho de baixa renda. Certo. E nós, infelizmente, não temos planos de saúde que pagam, uma condição absolutamente ampla de atendimento do casal sem filho. É uma pena. É uma pena. E isto é mais limitado, porque os tratamentos são dispendiosos. Sim. Quanto mais tecnologia, mais custo tem o procedimento. É, com certeza. E, evidentemente, quanto mais tecnologia, você tem melhor resultado. Mas acaba tendo um custo relativamente elevado, que vai variar de, por exemplo, de 15 a 20 mil reais um tratamento desse. Mas, quanto mais tecnologia, melhor resultado e menos chance de repetir o procedimento, de ter que repetir. E muitas vezes, quanto vale a saúde, né, doutor Roger? É, mas, infelizmente, não é premiado ao casal de média e baixa renda, muitas vezes, a fazer esses procedimentos, porque não é dado a ele a possibilidade que, por exemplo, na França se dá. Dá-se quatro a cinco ciclos com até o remédio pago. Olha que maravilha. E aqui, nós temos que fazer com que um paciente, numa população de um país mais pobre, pague todos esses procedimentos. É uma pena, né? Bom, a presença do senhor é sempre maravilhosa. Eu vou deixar aqui o site do doutor Roger, que é o www.abdelmacy.com.br. Tá aí na telinha como se escreve direitinho. Anote, anote. Entre em contato. E aí E aí E aí E aí